Oi gente, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como personalizar a curtida de vocês no bate-papo do Instagram às vezes tem uma pessoa que clica e tem a curtida personalizada, a minha é um girassolzinho quando eu vou curtir já vai aparecer automaticamente um girassol e então eu vou ensinar pra vocês como personalizar, certo? ó, tô removendo lá o girassol, vou ensinar pra vocês, ó, tô removendo aí agora, depois de vocês clica, depois de vocês clica em cima da mensagem, ó, clica e segura clica dois segundos e segura, aí vai pra esse botãozinho de mais aí vocês vão ali em personalizar, aí vocês vão escolher qual emoji que vocês querem que fique pra curtida de vocês, que aí fica personalizado, vou escolher esse coraçãozinho aqui aqui, olha, só pra mostrar pra vocês, aperta lá na setinha e já tá personalizado, ó, tá vendo? agora eu estou curtindo, já tá um coraçãozinho, certo? aí eu vou voltar e vou colocar de novo o girassolzinho como já falei, aperta e segura dois segundos, aperta no mais, vai em personalizar e escolhe o emojizinho que vocês querem que fique na curtida de vocês olha, já vou remover esse coraçãozinho pra colocar pra vocês verem que tá o girassol tá vendo? estou curtindo, já fica o girassol é assim que personaliza as curtidas de vocês com os emojizinho que você deseja é só segurar, igual que eu falei, aperta dois segundos, segura e vai escolher qual emoji que você quer agora vamos mudar a cor do tema olha lá, apertou em tema você escolhe a cor que você desejar é aqui que a gente escolhe a cor que vai mudar as cores do balãozinho ou o fundo da onde vocês falam olha, tá vendo? aqui já ficou rosinha tá vendo? era outra cor já tá ficando rosa eu vou escolher uma outra cor um outro tema pra vocês verem, certo? ah, gente, se você está gostando do vídeo se inscreva no canal deixa o like aí pra ajudar meu canal e ativa o sininho, certo? olha, tá rosinha já mudou lá o fundo lá também tá vendo? fundo de coração e tudo vou mudar de novo e o do balãozinho que sai as letras vou mudar de novo pra vocês verem é só vocês escolherem, ó aqui, volta, ó já mudou a cor é simples e fácil, gente então é assim que vocês mudam o tema do bate-papo do Instagram de vocês então, gente até o próximo vídeo se inscrevam no meu canal deixem o like ativem o sininho deixem sugestões de vídeo aí nos comentários certo? tchau e até a próxima